Olá gente boa tarde boa tarde a todos e todas sejam muito bem vindos e bem-vindas a esse nosso momento de encontro né o nosso encontro da formação profissional do Conselho Federal de Nutricionistas estamos muito felizes né de ter se esse espaço esse momento com vocês aqui no Conbram como é de costume no evento presencial e aí hoje a gente tá aqui com todas as possibilidades tecnológicas para conversar com vocês sobre essa construção das diretrizes curriculares nacionais então do curso de nutrição então antes de começar a gente falar um pouco quantas pessoas estão entrando inclusive eu gostaria já de deixar aqui um um agradecimento muito especial a cada pessoa desde que faz parte dessa comissão né então esse trabalho que vai ser apresentado hoje aqui um processo na verdade bem longo ele é feito ele está sendo feito porque ele ainda está em construção por várias mãos e eu eu sou muito honrada de ter essas pessoas na na comissão que estão aqui agora conosco e antes de começar gostaria de prestar esse agradecimento especial né então a cada um de vocês a Magda integra comigo a representação né do Conselho Federal de Nutricionistas na comissão sou eu como coordenadora e ela tá lá também enquanto representante do Conselho Federal de Nutricionistas nós temos também na comissão a Alda Oliveira que é a nossa representante da Asbram então integra a comissão enquanto representação da Asbram nós temos a Manuela Dolinski que hoje está integrando também a comissão como representante do fórum né dos presidentes dos Conselhos Regionais de Nutricionistas nós temos a a Erika Patrícia que é a pessoa que está aqui com a gente representando a Enem né a executiva nacional dos estudantes de nutrição é muito importante a gente ter me sinto muito feliz de ter né o estudante aqui participando com a gente dessa construção e temos um super apoio né do Juarez Calil que é o coordenador da unidade técnica do Conselho Federal de Nutricionistas que está completamente mergulhado aqui com nesta comissão né Juarez e que faz parte conosco desse processo então queria muito agradecer a vocês estar aqui com vocês é torno todo todo esse processo longo e pesado leve ele fica leve porque vocês estão aqui muito obrigada e claro agradecer né a diretoria e a todo o plenário do Conselho Federal de Nutricionistas que pegou essa 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 missão nessa essa vontade de contribuir com a formação de uma forma mais efetiva e estamos aqui para para apresentar o que está sendo feito dentro das diretrizes curriculares então agradeço também na pessoa da doutora Rita Frumento até a presidente do CFN por ter comprado e apoiado essa ideia da gente está hoje aqui fazendo isso tá bom então sem mais delongas vamos começar aqui hoje vamos pensar que a gente eu não sei quantos é é encontros de formação você quem tá aqui já participou ele acontece em todo Cobran e aí sempre foi um espaço de muito tem muitas formalidades em que a gente poderia chegar e conversar e tentar construir junto né então hoje a nossa vontade é que a gente tente o máximo criar esse clima aqui entre nós né a gente tá querendo mostrar para vocês o que é que essa comissão tem tá fazendo tem fez até agora das diretrizes e a gente vai tentar né da forma que que conseguimos aqui metodologicamente ouvir vocês tá bom então vou pedir para gente começar a a projetar apresentação e vamos interagindo no chefe e aí a gente vai conversando lá eu vou dar todas as coordenadas de como a gente pode interagir melhor tá bom então esse nosso momento é o momento né de apresentar a construção das diretrizes curriculares nacionais do curso de nutrição nós estamos aqui aqui para mostrar o trabalho dos últimos meses de uma comissão essas pessoas que eu acabei de mostrar vocês mas o trabalho de colaboradores externos de uma comissão ampliada que vem também acompanhando esse movimento pode passar então a gente tem é uma programação né já organizada aqui começando agora às 15 horas teremos a apresentação de cada pessoa cada cada componente aqui da comissão vai ter um pedacinho para falar sobre como essa construção tá acontecendo e aí os momentos de interação com vocês pode passar esses momentos de interação eu vou explicar para que a gente tente ao máximo aproveitar esse momento que a gente vai estar junto após cada um for falando eu vou começar a explicar um pouco da linha do tempo após a minha fala teremos a aula trazendo um pouco dos conceitos os conceitos importantes que a gente precisa discutir aqui que usamos como base para a construção da diretriz após a aula a gente começa a apresentar a o corpo da diretriz em si então a manuela vai apresentar o perfil a érica vai apresentar os princípios e posteriormente a magda vai vir com os com as competências então em um dado cada uma cada vez que um desses uma dessas a manuela a érica e a magda apresentar ao fim de cada de cada texto que elas vão mostrar a gente vai ter uma possibilidade de interagir como inicialmente pelo pedlete eu não sei se todos conhecem esse recurso mas se não conhece ele é muito fácil vai dar para a gente utilizar tranquilo quando a manuela ler o perfil profissional o perfil do egresso que a gente todo mundo tiver lido neste momento eu vou colocar no chat um link e aí você vai clicar nesse link você vai clicar no link não vai copiar e colar em outra aba não se clicar ele não faz não abre direto você copia esse link que eu tô mandando do pedlet abre uma aba do seu computador e lá vai ter um espaço que parece um mural então cada vez que uma pessoa foi escrevendo e colocando um comentário vai ficando cheio a primeira pessoa que chegar só vai ter um quadradinho como é que você insere uma informação nesse pedlet no canto inferior direito tem um círculo rosa geralmente eu espero que ele seja rosa ainda que você clica duas vezes e aí vai abrir uma caixa que você vai poder digitar e aí é lá que você vai responder a nossas as nossas perguntas ao término de cada apresentação do perfil do princípio dos princípios e das competências vocês vão receber um link pedlet para fazer essas respostas esse link vou enviar pelo chefe eu peço a gente ler se vocês quiserem se vocês estiverem logados no gmail de vocês vai vir o nome de vocês de cara vai aparecer o nomezinho de vocês se não tiver não tem problema vai ficar com nome anônimo em cima e aí se você quiser e a gente pede essa gentileza que você se identifique nesse nessa resposta do primeiro pedlet para a gente saber quem é você você coloque o seu nome e de onde você está falando você coloca o seu nome se você for estudante estudante da instituição tal se você for nutricionista nutricionista de tal lugar e se for professor se identificar como docente colocando que você é docente e a instituição que você que você leciona se vocês fizerem isso vai nos ajudar bastante a gente conseguir juntar dados para fazer um relatório bem bacana para disponibilizar para vocês depois tá bom então ao final de cada apresentação um link pedre vai ser um link pedre vai chegar lá no chat você copia e cola numa aba e responde após responder aguarda que a gente volta para fazer para continuar a metodologia caso alguém queira falar falar como a gente não tem a possibilidade de interagir aqui abrindo o microfone que era o nosso maior desejo era ouvir e ver todos vocês a gente criou uma estratégia aqui que é esse telefone que vocês estão vendo aí no vídeo está disponível para que quem sentir a né que tiver vontade ler o perfil compreendeu e quer fazer algum comentário que julga pertinente ser colocado aqui para todos nós você vai poder fazer isso e aí a gente tá abrindo a possibilidade para três pessoas para que a gente possa fluir bem aqui a nossa metodologia então se alguém tivesse desejo de falar até três pessoas vai colocando coloca o nome no chat lá na que nesse momento depois que eu mandar o pedra é fulano de tal instituição tal pronto e manda um vídeo ou um áudio como queira para esse número que vocês estão vendo aí então esse número vai receber áudio e vídeo ou vídeo dependendo do que você né quiser fazer e a gente vai transmitir aqui para que todos possam ouvir ou ver o seu comentário e aí nesse nessa nessa possibilidade de estar vendo outro a gente tenta ampliar um pouco né a nossa interação para além do chat para além do pedra tá bom então eu peço só a compreensão de todos que a gente não vai poder se dez pessoas colocarem o nome a gente não vai poder passar aqui dez áudios ou dez vídeos vamos limitar a três pessoas tá certo e os vídeos e os áudios se você quiser mandar um vídeo ou mandar um áudio que ele não ultrapasse três minutos também para que a gente possa fluir bacana aqui combinado gente esse é o nosso acordo inicial entendimento da nossa metodologia para tentar fazer essa nossa conversa fluir bacana tá bom qualquer dúvida vai colocando no projeto que daqui a pouco a gente começa a gente pode responder então pode passar tendo entendido né todo essa esse processo de dinâmica é é importantíssimo a gente começar aqui um encontro de formação é trazendo né quem somos hoje esses dados são dados agora do terceiro trimestre de 2020 e a gente hoje sabe que somos 162 mil 305 nutricionistas no Brasil então integramos todos e todas todas né que é muito o os estudos mostram mais mulheres nutricionistas somos esse 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 grande coletivo né de profissionais e que querem com certeza que a nossa profissão sempre cresça e apareça e brilhe né que esse é o nosso nosso desejo então aqui tem os dados da de quem somos né também somos 2176 técnicos em nutrição e dietética e 38 mil 204 pessoas jurídicas nutricionistas espalhados aí por todo o Brasil esse mapa eu lembro que quando eu não entendia muito bem de conselho era super difícil para mim compreender essa esses regionais mas temos 10 regionais né temos 10 regionais espalhados pelo país e a missão desse conselho desse sistema é contribuir para garantia do direito humano à alimentação adequada fiscalizando normatizando e disciplinando o exercício profissional tanto do nutricionista quanto do trabalho técnico em nutrição e dietética para que assim a gente tenha uma prática pautada na ética e comprometida com a segurança alimentar e nutricional em benefício da sociedade essa nossa missão ela tá muito integrada em diversos espaços da construção da nossa diretriz da nossa proposta de diretriz curricular pode passar então a gente tem é agora vamos fazer um apanhado para vocês entenderem como foi que a gente chegou até aqui pode passar é super importante é pode passar a gente compreender que existe a gente achou super interessante trazer para vocês um pouco da história de como chegamos até aqui né a gente tem lá ó 1939 o primeiro curso de nutrição né primeiro curso de nutricionistas ao longo desse período é do primeiro curso a hoje né quanto que aconteceu e nos últimos dois anos o quanto de mudança acho que no último ano nessa gente considerar o quanto que a gente precisou se adaptar enquanto curso enquanto profissional devido a uma pandemia a gente já tem um ano aí não sei vocês mas a sensação que eu tenho que um ano e um ano passou 10 de tanto aprendizado e de tanto o volume né de informações que a gente precisou acompanhar mas temos lá o nosso primeiro curso em 1939 em 64 que a gente tem uma portaria que determina o primeiro currículo mínimo do curso de nutrição né do curso para formar nutricionistas a gente tinha uma uma portaria que nos 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 orientava até um currículo mínimo né nesta época em 67 a gente tem a lei né que é publicada para regulamentar o exercício da profissão mas posteriormente ela é revisada ela é regulamentada por outra que é 8234 né em 74 nós temos uma resolução instituindo o segundo currículo mínimo do curso de graduação até chegar em 91 quando a gente tem a lei 8234 regulamentando a profissão e trazendo orientações mais né específicas robustas e inteiradas com a época do da formação do profissional do desse nutricionista que regulamenta a profissão do nutricionista e aí nós temos em 2001 é instituída as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de nutrição que a gente usa até hoje que está em vigência até esse momento então eu não sei vocês mas eu já escutei várias vezes várias pessoas dizerem as nossas diretrizes ainda são de 2001 nós nós tivemos essa essa a nossa diretriz foi né saiu foi publicada pelo conselho nacional de educação em 2001 junto com diversas outras um rol de cursos os cursos da área de saúde como enfermagem medicina estiveram juntos é lançando suas diretrizes na mesma época e aí ao longo desse tempo foram cada curso né cada profissão foi fazendo as suas revisões e percebendo que é que precisava ser é alterado acrescentado e refletido conforme o tempo que a gente está vivendo então nós temos as diretrizes curriculares que estão em vigor são essas de 2001 e hoje e agora a gente tá nesse processo de apresentar uma proposta para ser encaminhada para o cne de uma nova diretriz curricular é muito importante a gente saber disso dessa informação né tudo que tá sendo feito aqui por essa comissão né que está sendo regido aqui pelo cfn o cfn está coordenando não é o cfn que publica uma diretriz curricular esse grupo essa quantidade de pessoas vocês hoje aqui estão participando desse momento de construção de né de elaborar essas diretrizes mas é uma proposta que é enviada ao conselho nacional de educação quem publica uma resolução né de diretriz é o cne tá então isso tem que ficar muito claro para que você não acha que saindo olha o conselho vai lançar diretrizes curriculares do curso de nutrição não vai a gente tá aqui apresentando hoje um trabalho de nossa proposta para ser enviado ao cne tá bom pode passar então é pensar nessa história dos cursos né do primeiro curso lá em 1939 e olhar para gente hoje e perceber o quanto que a gente cresceu né o quanto o quanto cenário é outro também né eu gosto muito de fazer essa essa esse olhar que do período de mil de de 81 a 96 a gente teve um número de cursos de nutrição passou de 30 para 45 a gente teve um período de tempo relativamente longo a um aumento de 15 cursos em 2020 a gente passa a ter 590 cursos de nutrição no espaço de tempo tão curto o número de cursos aumentaram bastante né esses dados são dados do inep tá é em cima dados de 2020 e agora os dados mais recentes de 2021 por dados inep a gente consegue enxergar que tem 650 cursos presenciais e 33 cursos na modalidade ad agora no brasil no entanto quando a gente olha no sistema emec nós temos uma informações de mais informações e a gente tem uma super colaboração de uma nutricionista super importante que sempre tá colaborando com os dados e avaliando os dados o tempo inteiro de cursos que é a carmen calado e ela nos manda sempre informações ela tá lá olha ela é uma observadora ativa do sistema emec e aí se a gente olhar hoje ela fez essa essa pesquisa e nos mandou 811 cursos presenciais e dentro dos cursos que são EAD nós temos dois mil quatrocentos e dez polos EAD de cursos de nutrição esse é o nosso dado recente de agora pode passar já então pensando nisso né é nessa característica de cursos que a gente tem nessa quantidade eu queria agora compartilhar com vocês como foi que a gente chegou até aqui nesse formato de diretriz né tivemos várias discussões no ano de 2019 nós passamos por todos os 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 regionais e esse processo de construção começa dessas diretrizes que a gente tá apresentando hoje a proposta para vocês começa muito antes dessa gestão que está hoje aqui no CFN então nós temos um conjunto né de eventos que aconteceram que juntaram expertise que foram construindo a ideia para que a gente chegasse até aqui hoje então aqui tá a linha do tempo dos eventos que foram acontecendo relacionados à formação profissional que foram discutidos né essa que foi discutida essa diretriz curricular então a gente tem desde 2013 quando aconteceu o primeiro encontro nacional de formação profissional né é todos acontecem geralmente tradicionalmente em setembro desde lá que se começa a discutir isso e o que acontece é como é que se dá esses encontros sempre acontece um ano no ano que tem combrã a gente faz um encontro de formação profissional aqui no combrã que é isso que a gente tá aqui hoje e o ano que não tem combrã o sistema o CFN faz um encontro de formação pelo conselho então a gente tem desde 2013 vem acontecendo todos os anos encontros para que a gente discuta a formação profissional e claro as diretrizes sendo pautadas esses encontros tá então 2013 2015 nós tivemos o segundo 2017 e aí o último encontro é nacional né de formação que tivemos já dessa gestão foi de 2019 e aí aconteceram várias oficinas pode passar durante é é para construção dessa dessa desse encontro que aconteceu em 2019 nós fizemos várias etapas regionais então estivemos por todos os regionais fazendo encontros regionais discutindo a formação discutindo as diretrizes discutindo a ad discutindo vários temas então você que tá aqui hoje online pode ser que vocês ter é possível que um de vocês muitos de vocês estivessem lá em um desses encontros regionais que aconteceram durante o ano de 2019 todo então tenha certeza que você também está aqui contemplado nessa nessa construção e nessa escrita dessa DCN porque a gente foi acumulando né as informações e as colocações que foram feitos ao longo de todo esse período então nós tivemos né esses dez encontros regionais teve mais que teve regional que fizeram dois é sempre com a presença de um conselheiro do CFN e aí a gente tem esse esse perfil aí de participação né durante todos esses encontros regionais de instituições públicas e privadas então nós temos aqui é envolvido nessa escrita não só apenas um tipo de instituição não é só pública nem só privada nós temos representação das da tanto das públicas quanto privadas pode passar então é pensando depois né de toda essa construção né de dos regionais nos encontramos no encontro é nacional em 2019 e aí percebemos a necessidade de criar algum tipo de metodologia o sistema percebeu que precisava construir algo uma equipe para ir compilando tudo para ir discutindo e iniciar esse processo de escrita real das diretrizes curriculares e aí em 2020 né a gente teve a portaria no mês de agosto e foi instituída esta comissão especial e transitória de construção das diretrizes curriculares nacionais formada pode passar formada por essas pessoas que eu falei agora no início que é que estavam aqui com a gente no início né então da qual eu tenho maior orgulho como falei a vocês então essa é a representação hoje da comissão da nossa comissão é importante lembrar todas essas pessoas né com exceção da érica que é nossa estudante mas todos os participantes da comissão são professores tem experiência enquanto docente né e vieram como representantes dessas entidades para integrar essa comissão a comissão especial e transitória de construção das diretrizes curriculares e temos aqui não foi não está não apareceu ela não está aqui mas também temos a colaboração importante da débora maia que é participante que faz parte da unidade técnica do cfn pode passar bom para gente construir né fazer essa essa proposta das novas de um texto para as diretrizes curriculares nós fizemos é estivemos orientados por diversas documentações por diversas resoluções portarias nos debruçamos sobre as normativas que existem para tentar para tentar não para construir algo que esteja amparado em todas elas então nós tivemos esses documentos históricos de referência né especialmente esses que são resultantes das discussões realizadas durante todo esse tempo né e encontros e e comissões de que tratassem sobre diretrizes curriculares nós também em uma perspectiva de que essas diretrizes contemplem os diversos campos de atuação nós também estamos ancorados e totalmente amparados e seguindo a resolução do cfn 600 de 2018 que traz as áreas né de atuação do nutricionista então ela também é um documento que nos norteia para essa construção também tivemos para construir essa proposta nos fomos olhar todas as diretrizes dos outros cursos da área de saúde então para que a gente tivesse hoje com essa proposta que a gente vai mostrar a vocês passamos né estudamos e tivemos essa revisão fizemos uma revisão lá olhamos todas as diretrizes dos 13 outros cursos da área da saúde né e claro é pensando que essa construção aqui a gente quer que reflita os nossos aspectos né aquelas as questões que são pertinentes ao curso da nutrição à formação do nutricionista então a ideia é construir uma diretriz que ela seja todo nutricionista diretriz para o curso de de nutrição e que ela seja possível e que ela seja real e que ela seja colocada em prática e aí a comissão para fazer essa construção se organizou dividindo essa construção em três fases e aí a primeira fase a gente separou elencou como sendo a fase para a construção das definições da gcn do perfil do egresso e dos princípios da formação essa é a primeira fase de construção que a comissão né estipulou para construir e aí isso compreende do primeiro ao quarto parágrafo da diretriz ao quarto artigo da diretriz a segunda fase diz respeito à construção das competências e recursos cognitivos procedimentais e atitudinais essa fase ela compreende ela abarca do artigo 5º o artigo 5º e o 6º e a terceira fase é a construção das competências do licenciado os aspectos que são relacionados aos estágios e as atividades complementares e gerais do curso hoje essa comissão ela finalizou a segunda fase de construção das diretrizes então hoje a gente tem para apresentar até essas competências e os recursos essa fase até o artigo até o artigo 6º o que vem depois a comissão continuará trabalhando numa perspectiva de concluir as atividades até o mês de maio pode passar o tempo inteiro aperto aqui no teclado está pensando que eu posso passar pode passar então aqui está a organização né de como é que a gente pensou em dividir os artigos da diretriz e qual o que foi que a gente já venceu aí nesse processo então nós fizemos está é o que vai ser apresentado aqui até o artigo 6º e nós temos um anexo que traz as 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 os recursos que não vai dar para a gente discutir aprofundar aqui mas que está sendo construído que foi construído e que se ancora as competências pode passar então para é se vindo como né subsídio para essa construção nós utilizamos como eu falei diversas normativas uma delas um documento utilizado importante é a resolução 569 né que são recomendações para a área de saúde pelo conselho nacional de saúde então o cns tem essa resolução que é de 2017 que norteia que traz é importantes informações e que foram consideradas para a construção das nossas diretrizes então esses textos que vocês verão estão ancorada um dos documentos que ancora é a resolução 569 outro documento que que nós utilizamos que são as orientações as diretrizes curriculares nacionais dos cursos superiores do conselho do conselho nacional de educação ele é uma um parecer que foi né colocado pelo cne um parecer ainda que não está homologado mas que traz já o olhar de como cne está entendendo que deve ser a os os as diretrizes os cursos curriculares dos cursos então nós também já utilizamos essa essa essas informações essas normativas essas orientações que esse parecer traz então essa construção já traz o olhar também de um parecer do cne também estamos ancorado em relatórios parciais né dos grupos de trabalho a gente tem os regionais todos eles têm comissões de formação profissional também e um regional o crn3 eles fizeram a comissão e construíram uma proposta tem fizeram um texto enviaram para o cfn então nós utilizamos esse relatório parcial também construído pelo crn3 está também aqui contemplado nessa construção além de registro de atividades que foram desenvolvidas ao longo de todos esses anos nas oficinas do congresso né aqui do combrã nos últimos anos e esses relatórios dos encontros de formação profissional de todos esses também que eu mostrei para vocês de 2013 até aqui então o que vocês vão ver hoje diz né essa escrita das diretrizes dessa proposta ela está contemplando tudo isso né então a comissão teve esse cuidado de estar olhando para todas as normativas possíveis para que a gente tivesse uma diretriz que fosse a diretriz que a gente quer né para formar o nutricionista pode passar a gente que eu digo nós todos nutricionistas além dessa comissão DED que eu já apresentei a vocês nós julgamos que era importante ter o olhar de outras pessoas nesse processo de construção também e aí foi aprovado né que existissem reuniões ampliadas com colaboradores externos para que pudessem ir acompanhando esses textos que eram produzidos por essa comissão então a nossa os nossos colaboradores externos hoje nós convidamos para participar e estão fazendo parte também dessa escrita representação dos conselhos regionais de nutricionistas do 1 ao 10 então todos os regionais estão contemplados a comissão de avaliadores do cfn né professores de renome que tem um trabalho já conhecido dentro do cfn também tem representação dentro desse grupo de pessoas dentro dessas reuniões ampliadas a executiva nacional de estudantes além da érica representando na nossa comissão ampliada também tem mais cinco estudantes associação brasileira de educação e nutrição a abenute também tem representação as bran também tem representação além da alda que está conosco mais representação da comissão ampliada a federação nacional dos nutricionistas o fnn o fundo nacional de desenvolvimento da educação o fn de também tem representação o observatório de políticas de segurança alimentar e de nutrição que é opção da unb a coordenação geral de alimentação e nutrição do ministério da saúde também tem representação nessa equipe a gerência geral de alimentos né da agência nacional de e vigilância sanitário e a coordenação geral de apoio dos sistemas públicos agroalimentares locais do ministério da cidadania então a gente tá com representação esse é o grupo ampliado que também tá aqui está e faz parte dessas pessoas das várias mãos que estão se propondo a construir essa proposta e aí eu sou adoro sou muito visual queria compartilhar com vocês é os rostinhos dessas pessoas que estão né nos acompanhando e conosco lá nessa missão que é nessa construção né das diretrizes então nossa primeira reunião ampliada aconteceu em outubro do ano passado e aí foi revista já nessa nessa encontro a gente reviu né a os colaboradores viram artigo terceiro e o quarto pode passar e a gente tem realizado essas reuniões já fizemos quatro a segunda aconteceu em dezembro tivemos duas em dezembro e eu queria agradecer de forma especial a cada um né que faz parte deste grupo ampliado das colaborações que trazem vocês são muito importante nesse processo né a nossa segunda reunião ampliada nós tivemos fomos brindados recebemos o presente de ter conosco a professora Paula Macarena do Chile que eu não sei se vocês viram a palestra a uma mesa que ela estava aqui ontem e e que não tá nos deu muito suporte em relação aos conceitos conteúdos relacionados à competência né a pensar numa formação por competência então nossa segunda reunião ampliada foi com a Paula num sábado então é bem importante é frisar aqui como essas pessoas que estão envolvidas nesse processo estão com vontade de fazer é a nossa terceira reunião aconteceu em dezembro aí continuamos né a observar e a pode revisar os textos que foram feitos pode passar e nossa última é reunião ampliada aconteceu agora é em janeiro eu não coloquei essa foto aqui não é não é que só tiveram essas pessoas não tava um monte de gente a gente não fez a foto de todo mundo mas essas pessoas ficaram até sete horas mais de sete horas da noite para a gente terminar todo o trabalho então é o grupo que está envolvido nisso são pessoas que tem muita vontade de ver tudo isso acontecer e eu tenho muito orgulho e honra de estar trabalhando com cada um de vocês pode passar e aí é onde a gente chegou né com todo esse percurso que eu falei para vocês hoje a gente quer apresentar o que a gente construiu a aula vai continuar conversando com vocês para falar um pouquinho sobre os conceitos e a gente segue conversando Boa tarde a todos e a todos né primeiramente eu gostaria agradecer ao CFN pelo convite para participar dessa comissão por ter tomado essa decisão importante de constituir essa comissão agradecer a Asbram por ter me oferecido essa representação bom dentro do que Vanille já explicou temos muitos documentos não é criando essa história de novas diretrizes nacionais para a nutrição e o que vimos que nos encontros presenciais nos documentos há muitos relatos sobre seguir essas diretrizes baseadas em competências baseadas em competências ao mesmo tempo os relatos nos mostram a dificuldade da compreensão de competências e sem essa compreensão não se anda então nós mesmos da pequena comissão nos comprometemos a estudar a ouvir então antes mesmo daquela reunião do grupo ampliado tivemos uma reunião menor com Paula Macarena tivemos uma contribuição muito grande da professora Ana Flores também e se dispôs a conversar conosco e aí fomos clareando em nossas mentes exatamente que caminho era esse então a primeira pergunta que fizemos por que utilizar esse modelo por que competências lá nas diretrizes de 2001 já tínhamos essa fala de competências e habilidades mas nessa trajetória percebemos mudanças nesse modelo do que seria competências e uma melhor compreensão de conceitos então por que adotar esse modelo verificamos o que e a Unesco para a Unesco e o Conselho Nacional de Saúde ampara esse modelo e o Conselho Nacional de Educação também em inúmeros outros referenciais por gentileza para isso a Unesco já em 1996 muitos de vocês conhecem esse documento ele recebeu esse relatório sob encomenda ao Delois como coordenador sobre a educação para o século XXI. O nome dele é Educação em Tesouro a Descobrir. Parece um nome simplório, um nome dirigido a crianças, mas ele é um todo, ele é um todo de formação que precisamos alcançar. Então, lá ele já vai destacar o quê? Os quatro pilares do aprender a aprender, que são aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver juntos, somado ao aprender a ser. Quando a gente se debruça sobre o aprender a fazer, o que é que ele diz? Afim de adquirir não somente uma qualificação profissional de uma maneira mais ampla, competências. Então, ele já traz esse destaque de competências que tornem a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe, mas também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, era espontaneamente, fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Então, de 96 já era previsto que adotássemos esses caminhos. No seguinte, nós também vimos o quê? Elementos de reflexão sobre esse aprender a aprender, da próprio documento da Unesco. Na altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar acesso ao conhecimento, em detrimento de outras formas de aprendizagem, importa conceber a educação como um todo. Essa tem que ser nossa busca. Esta perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar reformas educativas, tanto em nível de elaboração de programas, como a definição de novas políticas pedagógicas. E ele vai além. O desenvolvimento da educação ao longo da vida, ao longo da vida, nos inclui, enquanto IES, implica o estudo de novas formas de obtenção das certificações que levem em consideração o conjunto das competências adquiridas. Esse conceito foi seguido pelo Conselho Nacional, tanto de Saúde, por gentileza Juarez, quanto de Educação. O Conselho Nacional de Saúde, no documento já citado por Vanille, no seu artigo 3º, inciso 7, ele diz as metodologias de ensino que promovam aprendizagem colaborativa e significativa, tendo em vista, no seu artigo B, a integração entre conteúdos curriculares de forma a possibilitar processos de aprendizagem colaborativa e significativa, com base na ação, reflexão, ação, a partir de competências técnicas, comportamentais, éticas e políticas. E no inciso C, ele ressalta aquilo que é o documento da Unesco. Ele traz, reforçando, o aprender a aprender para todos os profissionais da saúde onde nos incluímos. E aí, sabemos que dependemos do Conselho Nacional de Educação. Então, vamos ver o que o Conselho Nacional de Educação nos apresenta. Há um documento que está desde 2019, que é o mais novo, no Conselho Nacional de Educação, aguardando sua aprovação, e é ele quem vai, uma vez que as nossas diretrizes, certamente, não vão ser aprovadas em agosto. Então, certamente, esse documento vai andar até lá. Mas, mesmo que não ande, não exclui o que colocamos nas nossas propostas. Mas, vejamos o que ele diz. O capítulo 3 é dedicado a competências esperadas dos egressos. No seu artigo 5, é muito claro que as DCNs, tendo como base essa orientação, devem descrever competências básicas, pessoais e profissionais, a serem proporcionadas pelos cursos. Ele enquadra essas competências em atributos próprios do aprendizagem, que são essas básicas, pessoais e profissionais. Diz que as competências envolvem raciocínios, processos cognitivos, valores pessoais, julgamento e comunicação, são aplicados à resolução de diferentes tipos de problema, que podem ser descritas. Ele ainda classifica em competências gerais e competências específicas. Então, tudo que vemos, todos os documentos que nos ancoramos, está a decisão de trabalhar por competência. O próximo, por favor, Jair. Para trabalhar por competência, então, eu vou ter que entender que competência me refiro. A competência, ela nasce, esse conceito do mundo profissional, do mundo do trabalho, e vem para as instituições. Então, vem para o mundo da formação, e inserir-se dentro da academia. Diversos autores, se vocês forem estudar, eles têm uma certa diferença entre, nessa definição, apesar de ter um objetivo comum. E aí nós tivemos o cuidado de ver aqueles que mais se aproximavam da Unesco, aqueles que têm um reconhecimento indiscutível, e trouxemos alguns exemplos para vocês. Quem fez o curso de Paula, já aprendeu. Outras pessoas tiveram o privilégio de se dedicarem mais à área de educação, e também já sabem muitíssimo bem o que é competência. Mas, a maioria de nós, nutricionistas, professores, passam pela, aquele chavão de que dormi bacharel, acordei professor. Dormi professor, acordei, coordenador de curso, acordei, membro de UNDE. Então, é preciso que a gente faça esse levantamento, esse envolvimento com a área da qual o professor se insere para mais segurança na construção de currículos e tudo mais. Então, o que seria essa competência? McClend, ele é o primeiro, desculpa, é o anterior, ele foi o primeiro a tentar organizar, a trazer de uma forma estruturada a questão da competência. Onde ele disse que, na busca de uma abordagem mais efetiva, que os testes de inteligência que eram realizados nos processos de escolha de pessoas para as organizações, podendo ser utilizado como referência à construção e compreensão de instrumentos de gestão de pessoas. Ele tem essa busca para encontrar o que seria competência e define como uma construção determinada pela história, pela cultura e pelo desenvolvimento da sociedade, já em 1973. Lebotef, que é um clássico nessa área de competência, ele também traz que não seria um estado de formação educacional ou profissional, nem tampouco um conjunto de conhecimentos adquiridos e de capacidades aprendidas. É mobilização e aplicação de conhecimentos e capacidades específicas, na qual se representam recursos e restrições próprias à sua especificidade. Por gentileza, Juárez. Bom, o último autor que trouxemos é o Perenot, já em 99, porque você não fala em competência na área acadêmica sem citar o trabalho maravilhoso dele, onde ele traz que é a capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a esses conhecimentos. É a forma eficaz de enfrentar situações análogas, de modo a articular a consciência, recursos cognitivos, com os saberes, capacidades, atitudes, informações, valores, e tudo isso precisa ser de uma maneira rápida, criativa e conexa. Ele traz mais uma reflexão, se a abordagem por competência não passar de linguagem da moda, ela modificará apenas os textos e será rapidamente esquecida. Se esta fala foi de 99, competência não é uma linguagem da moda, ela não apenas modificou textos e foi rapidamente esquecida, ela está posta para trabalharmos com ela. se a ambição for transformar práticas, passará a ser uma reforma do terceiro tipo que não pode economizar um debate sobre os sentidos e as finalidades das escolas e tampouco instalar-se de um profundo divócio entre aquilo que os professores pensam e aquilo que o sistema espera. Construir competência desde a escola requer paciência e longo tempo. Então, é o que tem sido nossa construção, por gentileza, Joana. Nós já vimos o quê? Em toda a documentação que foi debatida ao longo do tempo no Conselho, quem veio participando das atividades de ontem da formação profissional no Combran, viu que é necessário entender quem você quer formar, que seria o perfil do egresso. E, segundo Moiano, que é a Paula Macarena Moiano, você não pode separar esse perfil de competência, só é possível ele existir quando eu considero para ele um conjunto de competências. e aí entendemos que o que seria essa competência, por gentileza, Juarez, essa competência para a proposta das novas diretrizes da nutrição. Então, vocês vão ver mais adiante, quando chegar na apresentação de competências, que temos a proposta do artigo 5º, onde o curso de graduação e nutrição deve adotar a formação baseada em competências para atender o perfil do egresso pretendido. Em seu parágrafo primeiro, ele estabelece que no âmbito dessas diretrizes curriculares, entende-se por competência a mobilização de um conjunto de recursos cognitivos procedimentais e atitudinais e articulados entre si em um contexto específico possibilitam o excelente desempenho profissional do egresso. Então, está posto, vocês vão ver mais adiante, esse que a nutrição entende por esta competência, seu conceito. Por gentileza, Juarez. O que vimos ao longo do tempo e até na nossa própria IES, na própria de todos nós, grupo, nas discussões, é que parece que agora compreendemos a definição de competência, chega ali e fica claro para nós. Ótimo. A pergunta seguinte é, entender, entendi, e como escreve? Como elabora-se competência? Como é que eu vou ver tudo isso e principalmente vou chegar no projeto pedagógico da minha IES e vou escrever competência? Então, também da Moiano, a gente traz esse recorte que é o modelo adotado na nossa redação de competências na proposta de diretrizes nacionais. Você tem que dizer o que, que coisa, como, quando, para que. por gentileza, Juarez. E aí, quando a gente entende essa composição dessa redação, o primeiro elemento que entra é o verbo. Essas competências são escritas iniciando com o verbo no infinitivo e aí começa a ter uma série de questionamentos. A gente apresenta aqui rapidamente a taxonomia de Bloom. vocês vão ter oportunidade, cada um no seu local de origem, de se debruçar mais sobre essa taxonomia. Então, nós entendemos que ela vai ser um suporte para a elaboração dessas competências. Por gentileza, Juarez. Inúmeros artigos, certo, acadêmicos, falam dessas competências em todas as áreas de conhecimento, praticamente, servem. Então, vocês podem se familiarizar não só na aplicação delas, na construção de projetos, mas no dia a dia do trabalho do docente e do aluno como é que isso funciona. Então, ela tem três domínios, o psicomotor, o afetivo e o cognitivo. Nesse psicomotor, tem as habilidades físicas específicas, ela traz categorias para cada domínio. Inicialmente, essa classificação é de 56, 1956, e Blum e sua equipe, ele não apresentou essas categorias, ele não detalhou o que seria, mas outros autores foram trabalhando sobre ela e o que fizeram. Então, aí estão como domínios, de categorias desse domínio, a imitação, manipulação, articulação, naturalização, por exemplo. O afetivo jamais deixa de ter, então, se vocês olham, esses domínios, eles atendem aquele aprender a aprender, eles não vão ser só cognitivos. Então, nós temos o afetivo, relacionado a sentimentos, receptividade e resposta, valorização, organização, caracterização, e temos o domínio do cognitivo, que é o próximo slide. Então, ele traz que é relacionado ao aprender, dominar um conhecimento, envolve aquisições de novo conhecimento, desenvolvimento intelectual, mas que também precisa estar junto das habilidades e atitudes, ele não existe isoladamente. Certo? Então, nesse sentido, ele foi proposto com seis categorias, que a base, aí, onde está a menininha, ela é conhecimento, e vai até o topo da escada ou da pirâmide, depende da representação de cada autor, que é avaliação. Nesse momento de proposta, o Blum e seus colaboradores, eles estabeleceram que neste modelo é necessário essa hierarquia entre as categorias. E não se pode passar do conhecimento do um para o quatro sem ter passado pelo dois e pelo três. Então, esse era o conceito vigente, por gentileza, Joarense. Vocês vão pegar em qualquer material vários e vários exemplos de verbos que atendam as categorias, coloquei aqui da categoria cognitiva para a categoria conhecimento, o que é que eu quero quando eu quero a base do conhecimento? Memorizar, ordenar, reconhecer, realçar, apontar. Eu quero mais, eu quero que compreendam. então, o que é uso, minha busca vai ser por interpretar, reconhecer, redefinir. Eu quero que aplique, eu quero ver o fazer. Esse fazer vai ser aplicar, programar, demonstrar, por gentileza, o outro. Para análise, o que é que eu utilizo, então, para síntese, para avaliar. Fica mais fácil para a gente, porque muitas vezes o professor quer um nível de síntese, mas eu formulo errado, eu uso um verbo que não permite aferir depois, não me permite acompanhar o desenvolvimento de alguém com essa proposta. Por gentileza, Juariz. Bom, essa taxonomia de 56, ela foi atualizada em 2011, certo? como nós vimos o quê? Que a base das categorias foi mantida, o nome da taxonomia continua sendo o mesmo, continua sendo taxonomia de Bloom, trabalhando com essas seis categorias, mas separou-se o conhecimento do processo cognitivo, foi uma mudança maior, os aspectos verbais, ou seja, aquela lista de verbos, não, o conhecimento como foi apresentado em 56, ele muda para a denominação de lembrar, compreensão vir a entender, aplicação, análise, síntese e avaliação fica por aplicar, analisar, sintetizar e criar. as categorias de avaliação e síntese que foram trocadas de lugar, o próximo, por gentileza, Joarese. Então, o modelo anterior, a 2011, é esse aí, a primeira coluna, que vai do conhecimento, então, há várias formas de apresentar, em pirâmide ou não, ou nessa outra esquema, compreensão, aplicação, análise e síntese, e agora tem-se esse outro modelo, onde vem o conhecimento como algo separado, a noção anterior de conhecimento vir a lembrar e vem entender, aplicar, analisar, criar e criar. Então, assim, não importa muito em que essa ordem mais, nesse novo conceito, e se você já trabalhava com a categoria anterior, você vai descobrir que seu trabalho não está inválido, né, seu trabalho continua perfeitamente bem, no máximo, se você está expressando o uso dessa taxonomia, fazer algum ajuste nos termos, mas os verbes são os mesmos, e vamos de frente no trabalho, por gentileza, Juarez. certo? Então, aqui é um exemplo de que, se vocês forem ler, o que é lembrar que era conhecimento, é relacionado ao reconhecer e reproduzir ideias, né, entender, estabelecer conexão, aplicar, executar ou usar um procedimento, analisar, é relacionado a dividir as informações em partes relevantes e relevância, avaliar, fazer julgamentos, criar. É um significado, né, de colocar elementos juntos com o objetivo de um novo, né, de uma nova visão. Por gentileza, Joane. Então, assim, se a gente compreende o conceito de competência e se apropria da taxonomia de Bloom, é algo muito desejável. E que vai além da elaboração das diretrizes nacionais curriculares, que está sendo o trabalho dessa comissão. Lembrar que eles são ferramentas básicas, né, para a construção do projeto pedagógico de curso de cada IES. em especial quando houver o momento, né, de se adequar a essa nova proposta do CFM. Então, seria isso, né, que podemos contribuir para que vocês busquem conhecer mais sobre competência e taxonomia, né, onde servo a minha fala, né, e passo para a próxima pessoa. Muito obrigada. Pode passar, Jú. Gente, para quem chegou agora e que não viu o começo, né, eu expliquei lá no começo, mas aí pode ser ter chegado um pouquinho atrasado, e aí a gente vai reforçar aqui o esquema da metodologia, tá? A partir de agora, vão ser apresentadas as partes, né, dessa proposta de diretriz para que vocês conheçam, para que vocês percebam, dêem suas opiniões, então, esse momento é super importante para a gente, tá bom? Então, vê só, a gente vai agora, a Manuela vai apresentar o perfil, a Érica, os princípios e a Magda, as competências. Ao término de cada uma dessas etapas com essas pessoas, vocês vão ter um momento de contribuir com a gente, beleza? Então, Manuela vai apresentar o perfil, vai ler o perfil com vocês, e aí, no momento que ela estiver lendo, eu já vou encaminhar no chat o link do Padlet, e aí vocês vão copiar o link do chat e abrir uma nova aba no computador ou no celular e vai clicar para aparecer esse mural, é um mural. Para vocês escreverem dentro dele, vai ter a pergunta, a Manuela vai mostrar a pergunta, para escrever no Padlet, você vai clicar num círculo rosa que fica embaixo, né, na parte inferior direita da sua tela, clica duas vezes e vai abrir uma caixa de diálogo, e aí você vai escrever lá. Eu pedi que vocês pudessem, por favor, nesse primeiro, logo após a fala da Manuela, vocês coloquem o nome de vocês e de onde vocês são, né, com a instituição, o estado e tal, para que a gente conheça e possa colocar no relatório. Esse é o primeiro movimento, Manuela vai trabalhar com vocês o perfil, eu já vou colocar o link do Padlet para que vocês façam comentários lá. quem tiver vontade, quem tiver, né, não, eu quero falar, aí a gente vai abrir para três pessoas, as três primeiras pessoas que colocarem o nome no chat após esse perfil ter sido projetado. E aí você vai enviar ou um áudio ou um vídeo para o telefone que eu informei lá no início da apresentação que eu vou colocar de novo no chat, tá bom? Eu peço a compreensão, a gente não vai conseguir passar mais de três pessoas pelo tempo, mas pensamos que essa é uma forma de que a gente pode aqui dinamizar e conversar um pouquinho e escutar vocês, novas vozes, outras vozes, tá bom? Então, assim que a Manuela terminar com vocês o perfil, já deixo lá o Padlet para que vocês coloquem. Se tiver qualquer dúvida, coloca no chat que a gente vai conversando, a partir de agora eu acompanho o chat com vocês, tá bom? Pode passar, Juarez. Estou aqui, boa tarde. Sou Manuela Dolinsky, para quem aí chegou também depois, né, Vanille? A Vanille fez uma apresentação dessa comissão especial que está aí numa tentativa de atualização das diretrizes curriculares nacionais. Eu falo uma tentativa porque a legislação educacional fica a critério do Ministério da Educação, como a gente sabe, nós somos do sistema, sistema CFN-CRN, para quem não sabe, é um sistema composto por um federal, né, que é aí responsável pela legislação, e dez regionais. Esses dez CRNs, separados aí por jurisdição que faz a cobertura de todos os estados do país, né, formam um fórum, um fórum de presidentes, da qual eu estou aqui representando, tenho a honra de representar, né? Então, muito obrigada aí, viu, pela incorporação na comissão especial e por tudo que essa comissão aí tem trabalhado, tem aprendido muito. A Vanille, no início, apresentou a todos com essa festividade e essa, esse carisma, né, esse carinho dela, mas ninguém fez a apresentação da Vanille Pessoa, então eu vou aqui quebrar um protocolo para dizer que a Vanille Pessoa é um presente, né? A Vanille Pessoa é uma conselheira federal, também é professora de universidade, né, e que aí coordena a comissão de formação profissional, mas para além disso é uma pessoa, por isso que tem esse sobrenome, eu acho, é uma pessoa incrível, uma pessoa assim que a gente realmente recebe o presente quando conhece, né? Então, quero aqui deixar meu agradecimento especial e meus parabéns aí à condução dessa comissão, não foi fácil, mas foi possível, né? Enfim, chego aqui à parte que me coube, que é a apresentação do perfil do egresso, né? Então, assim, só para reforçar que isso foi uma construção coletiva, isso além de ter sido pautado em orientações legais do próprio Ministério da Educação, foi, assim, uma grande abertura, né? E a gente, na verdade, recebeu diversas considerações, né? Então, eu posso dizer que pela primeira vez eu participo aí de uma possível construção de uma legislação com efetivamente uma participação coletiva. Então, a gente não tem só o sistema participando, a gente tem várias outras instituições de peso no Brasil e que efetivamente recebem esse nutricionista, legislam para esse nutricionista. E parafraseando um pouco a Alda, né? Um dia a gente dorme e acorda nutricionista, né? Então, quando a gente olha para esse perfil do egresso, eu quero que vocês façam o exercício de que não dá para em quatro anos a gente fazer aquele profissional generalista especializado em todas as áreas, né? Então, assim, é um exercício que a gente tem que fazer. E a gente quer, efetivamente, um perfil maravilhoso, um profissional de ponta, né? Mas em quatro anos o que é possível, né? Temos que trabalhar isso. Temos que trabalhar também, né? A questão de termos, a representação do que o nutricionista faz nesse perfil. Então, a gente pode ter descrições maravilhosas, subjetivas, em que se tapando lá o profissional nutricionista caberia qualquer outro profissional e a gente tentou colocar aí as mãos com base aí na Resolução 600 e outras legislações de atuação do nutricionista para dar um perfil do nutricionista, tá? Me perdoem aí vocês, eu tive que fazer aí esse preâmbulo e essas observações para que a gente agora, viu, possa entrar no perfil do egresso se o Juarez puder passar aí para a gente, por favor. Então, esse perfil que a gente chegou, tá? Depois de muitas discussões, é claro que consultando diversos documentos, né? Mas o egresso do curso de graduação em nutrição tem como perfil, primeiro, o nutricionista. O que é um nutricionista? É um profissional da saúde, cuja formação parte da interação do ser humano e da sociedade com alimentos, né? E que especificamente a gente trabalha nesses alimentos? Seus nutrientes. No contexto da segurança alimentar e nutricional e da promoção da alimentação adequada e saudável, aí pegando também essa fatia importante para a gente, alicerçada nos princípios do Sistema Único de Saúde e políticas públicas no campo da alimentação e nutrição. para quê? Para atuar na assistência nutricional e dietoterápica, isso é nosso do nutricionista, né? A indivíduos e coletividade, contemplando o diagnóstico nutricional e a prescrição dietética, na educação alimentar e nutricional, na produção e comercialização de alimentos e de refeições e no desenvolvimento de novos produtos e serviços em todos os espaços de atuação públicos e privados em que a alimentação e nutrição contribuam para promoção, manutenção e recuperação da saúde. Ufa, até perdi o ar, né? Porque é isso tudo que a gente quer aí com essa primeira proposta de perfil do profissional do nutricionista, né? E como a Vanille falou, a gente vai agora utilizar a metodologia de Padlet. Padlet, para quem não sabe, é uma ferramenta que vai permitir a gente criar ou organizar um conteúdo online, né? por meio aí de murais dinâmicos ou criativos, principalmente a partir da hiperligação de textos, que é o que a gente vai tentar fazer aqui agora, que é o que é possível da gente fazer num congresso online, né? Então, pode passar, por favor? A gente vai começar aí colocando essa metodologia em prática, né? Como a Vanille falou, o link para responder está colocado aí abaixo, está para vocês. a gente tem aí a primeira pergunta para vocês. Você se sente contemplado por esta construção? Então, vai do um ao cinco, do muito pouco contemplado, passando pelo pouco contemplado, indo para o indiferente, contemplado e, finalmente, muito contemplado, tá? É a primeira questão que eu peço para vocês entrarem aí no link pela metodologia de Padlet para responder, né? Para depois a gente trazer isso aí. A gente vai dar um tempo, né? Ou vai passar já para o segundo, pessoal? Vamos dar um tempo agora. O link já está no chat, gente, do Padlet. E aí vocês têm cinco minutinhos para fazer e quem desejar falar ou gravar o vídeo, este é o momento. Manda para o número quem quiser, tá bom? E aí nosso DJ Juarez vai colocar naquele momento. E aí, Bota a tela do perfil, Juarez, para as pessoas poderem ler, tá? É, eu ia falar isso. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E eu espero muito E eu assumi essa responsabilidade o quão gratificação, o quão gratificação, o quão gratificação, o quão gratificante e bom é estar aqui com vocês. Um negócio que tem o quão gratificações, o quão gratificação, o quão gratificações, o quão gratificando, o quão gratuito, o quão gratuito e o quão gratuito. sobre esse processo e tudo isso que a gente está vivendo de construção coletiva. Então, eu queria compartilhar com vocês esse texto maravilhoso do Beto Guedes, que ele diz assim, Anda, quero te dizer nenhum segredo, falo desse chão da nossa casa, vem que está na hora de arrumar, tempo, quero viver mais duzentos anos, quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir, vamos precisar de todo mundo, para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor, a felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver, a paz na terra, amor, o sal da terra, a paz na terra, amor, o sal da terra, és o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva tua vida em harmonia, e nos alimenta com seus frutos, tu que és do homem a maçã, vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, pra melhor construir a vida nova, é só repartir melhor o pão, recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois, deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, o sal da terra, que a gente consiga por onde passar, com a nossa profissão, ser sal, temperando a vida, a possibilidade de vida melhor das pessoas, é por isso que a gente faz nutrição, faz esse curso, faz essa profissão, pra modificar com sabor e com luz, a vida das pessoas, tá? Então, muito obrigada por esse espaço, por esse momento, e seguimos com essa construção das diretrizes, e todos vocês fiquem ligados na continuação da programação do CFN, que ainda tem muita coisa pra acontecer até o final do Combran, tá bom? Muito obrigada, obrigada comissão, obrigada a todos que estavam aí até agora, e até um próximo momento.